como cortar muito muito menos muito menos olha e aí galera em primeiro lugar a gente vai ali comprar o papai o papai eu gosto mais de pipa eu falei muito 2 o 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